Gênero, subgênero da música, K-Rock. O K-Rock é o nome que se dá à música rock proveniente da Coreia do Sul. História O K-Rock teve seu início no fim da década de 50 com Shin Jong-un e sua banda. Nessa época, Shin foi capaz de desenvolver um estilo distintivamente coreano do rock and roll. E em 1962, Shin Jong-un formou sua primeira banda de rock da Coreia do Sul. Durante a década de 70, a música na Coreia do Sul foi fortemente censurada pelo governo Shin Jong-un foi preso por posse de drogas. Andai Sou se mudou para Nova York em um auto-exílio logo após seus álbuns terem sido proibidos e censurados pelo governo. A detenção de Shin fez a produção de K-Rock diminuir, mas outros artistas, mais notavelmente Sanu Rin, que surgiu no fim da década de 70 e antes da música dance, começou a dominar a música popular na Coreia na década de 80. Na década de 80, o gosto musical popular se afastou do rock. O cenário foi dominado pelo heavy metal, particularmente por bandas como Boval, Baik Do-San e Sinave, conhecidos coletivamente como os Big 3. O rock foi revivido no começo da década de 90, com a democracia que veio com a presidência de Ho Taewo. Como a informação corria mais livremente no país, a juventude sul-coreana foi exposta à música popular estrangeira, mas por um curto período de tempo e muitos começaram a formar bandas. Duas das primeiras bandas foram Kringnut e Nubraim, as quais introduziram o país em uma grande variedade de novos gêneros em uma mescla local chamada de shows um punk, dirigida pela gravadora Indie Drug Records, na qual também conduzia Kladdruck. Com o aumento da globalização e o acesso à internet, a cena musical se diversificou e incluiu novos estilos musicais. Nos fins da década de 90, veio um aumento da diversificação nas influências musicais, já que emergiram bandas como o Rooks e outras como o TGX, introduziram a Coreia do Sul no hardcore punk Strayl e Chegj. O ska-punk foi outra grande influência, produzindo bandas como o Lazy Bone e o Beash Valley. Em 2006, a banda Skazooks foi formada e começou o movimento de ska-punk na Coreia do Sul.